Os 112 casos foram contabilizados até o último dia 7, 9 só na última semana. Desde o início das investigações, há 5 meses, foram registradas 6 mortes de bebês. Mas até o momento, só há uma confirmação de morte relacionada com doença infecciosa, como o zika vírus. Os 112 recém-nascidos são de 42 municípios do estado. A cidade com maior incidência é Teresina, 42 casos. Em segundo lugar, Parnaíba, com 9. E em terceiro, José de Freitas, com 3 casos. Para adotar medidas mais eficientes de combate ao Aedes aegypti e principalmente de tratamento das crianças atingidas pela microcefalia, as investigações são cada vez mais aprofundadas. O que levou as autoridades em saúde a descartar a relação da doença com o zika vírus em 20 casos no Piauí. O crescimento do cérebro abaixo do normal, que caracteriza a microcefalia, pode ser causado não só por infecções virais. Também pode ser provocado por fatores como má formação do sistema nervoso, exposição da mãe a drogas, álcool e outros produtos químicos, desnutrição grave durante a gestação, rubéola na gravidez e toxoplasmose. Essa médica do Núcleo de Referência de Microcefalia da Maternidade Dona Evangelina Rosa, explica que a doença pode atingir o bebê em qualquer fase da gestação. Mas há um risco maior nos três primeiros meses. Diferenciar a causa é importante para evitar maiores complicações. 90% dos casos de microcefalia estão relacionados à alteração cognitiva. Então, a maior preocupação da microcefalia se deve a esse fato. Então, a gente precisa dar o suporte dessa criança, porque pode haver até alterações motoras e alterações cognitivas, já que 90% pode levar a uma deficiência mental. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico, acompanhar os casos, descartar os casos que não são e os que forem relacionados aos casos confirmados de microcefalia, a gente precisa dar esse suporte posterior para mantê-los em estimulação, para a gente manter o desenvolvimento correto dessa criança. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico, precisando de microcefalia,